A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça no caso das conversas gravadas entre ele e o empresário Joesley Batista no Palácio do Jamuru em 2017. A decisão que absolveu o ex-presidente Michel Temer foi do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília. De acordo com o juiz, a prova sobre a acusação era frágil e não tinha sequer peso para abrir uma instrução criminal. Essa prova, citada na decisão, foi a conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com Temer em 2017 no Palácio do Jamuru. Estou de bem com o Eduardo, tenho que manter isso, viu? Eu estou segurando as pontas, estou indo. Na época, o dono da JBS afirmou que Temer deu aval para ele comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha ao afirmar, tem que manter isso, viu? A fala resultou em uma denúncia contra Temer pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mais tarde, a denúncia foi derrubada pelo Congresso. Agora, a Justiça Federal de Brasília considerou que o diálogo entre Temer e Joesley não indica que foi cometido um crime por parte do ex-presidente e que o conteúdo do diálogo não permite concluir que o réu teve a intenção de forçar o empresário a pagar propina para evitar uma delação premiada. Ainda segundo o juiz do caso, o diálogo foi quase monossilábico e está muito distante de uma conduta dolosa, com intenção de atrapalhar concretamente investigação que envolvia organização criminosa. Recupera um pouco a dimensão do Estado Democrático de Direito, ou seja, leva-se a sério aquilo que se está examinando. E foi levando a sério que o juiz, imediatamente, antes mesmo de qualquer ampliação processual, resolveu negar o segmento da ação penal. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer contra essa decisão.